Estamos aqui hoje para falar do jogo que acabou de acontecer entre Grêmio e Corinthians Corinthians ganhou de 1 a 0, mas teve um lance que eu quero comentar na verdade foram dois lances que eu acho importante comentar aqui principalmente para reforçar algo que eu falei no vídeo de ontem que gerou bastante repercussão, quero inclusive agradecer a vocês por isso principalmente lá no TikTok em menos de 24 horas tivemos quase 40k de visualizações no vídeo e foi um corte, nem foi o vídeo inteiro, então agradeço a todos vocês tudo tranquilo, tudo na paz, eu sou o Renato, sou árbitro formado pela federação aqui do meu estado Federação Paraense de Futebol, esse é o quadro O Árbitro Comenta nós vamos comentar aqui evidentemente sobre lances que envolvem arbitragem não só para esclarecer, como também muitas vezes para criticar e também para tirar dúvidas e mostrar que a arbitragem não é bem aquilo que você pensa certo? Vamos falar hoje daquele lance que aconteceu da expulsão do Bruno Mendes e do pênalti em cima do Fagner não assinalado pelo árbitro naquela partida eu vou pegar esse lance para falar porque é importante para ressaltar o que eu falei no vídeo de ontem a questão do VAR, uma coisa que me incomoda muito no VAR e aí entra naquela dúvida, naquela pergunta que eu fiz no vídeo anterior então o VAR serve a final para quê? por quê? teve o lance ali do Fagner, ele invade a área, é derrubado, certo? não houve disputa de bola, o Fagner estava em posse de bola, a bola estava à frente o zagueiro estava atrás e ele não estava disputando a bola certo? então ele derrubou o Fagner, pênalti claro o árbitro da partida foi o Rodrigo José Pereira de Lima de Pernambuco que apitou inclusive Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã que expulsou o Gustavo Gomes e tudo foi muito bem naquela partida e foi bem nessa partida também só que nesse lance, o que acontece? era um lance no início do jogo o árbitro tem que ter muita personalidade não deveria ser assim, tá? não deveria ser assim todos os árbitros deveriam ter porque a regra é a mesma, para todos eles então todos os árbitros deveriam ter a personalidade de marcar um pênalti no início do jogo era no início do jogo ele foi lá não marcou mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para isso é justamente a questão do VAR por que eu fui contra lá vai eu de novo falar por que eu fui contra a implantação do VAR no início porque eu sabia que esse tipo de coisa ia acontecer o árbitro, vocês sabem disso o árbitro ele fica mais relaxado deixa o lance rolar aí tanto o árbitro, quanto o árbitro assistente para marcar impedimento tem árbitro assistente, bandeira que marca impedimento assim, crítico um impedimento que ajustado ou muito perto de ser ajustado ele marca e para todo o lance não deixa o lance rolar e impedimentos que o cara está sei lá 10, 15 metros à frente e deixa o lance rolar todinho pá 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 bola sair para o cara poder dar impedimento por que não dá logo? eu não entendo essa dinâmica parece que não tem uma reunião com a CBF antes do início do campeonato para explicar gente vamos fazer assim desse jeito assim, 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 assim beleza, todo mundo entendeu porque cada jogo é uma história diferente todo mundo não é CBF todo mundo não é árbitro profissional de futebol então por que não seguem a mesma coisa? porque sempre é uma história diferente e isso ajuda a descredibilizar a arbitragem cara, eu sou árbitro a arbitragem é uma coisa séria certo? a regra do futebol é uma coisa séria é uma coisa que deveria ser levada mais a sério principalmente por pessoas que são envolvidas com o futebol pessoas que trabalham com o futebol tem gente que trabalha anos com o futebol se você perguntar para ele qual é a regra 6 do futebol ele não vai saber te dizer se você perguntar para ele qual é a regra 2 do futebol ele não vai saber te dizer que é a bola se você perguntar qual é a regra sei lá, a regra 5 do futebol ele não vai saber te dizer que é o árbitro regra 10, o gol então o cara não vai saber dizer para você então muito mais pessoas deveriam conhecer mas aí os caras que conhecem também não se ajudam porque o que acontece o VAR está ali o cara se confia no VAR então as vezes ele dá uma relaxada o árbitro dá uma relaxada porque ele confia que se acontecer algum problema ali o VAR vai chamar e tipo assim deveria ser deveria ser porque o lance de pênalti é um lance decisivo o VAR pode interferir sim aí o lance seguiu o Bruno Mendes fez uma falta ali criminosa merecida a expulsão merecidíssima a expulsão ali do Bruno Mendes aí a galera vai fazer o que? ou vai olhar o VAR lá também lá de trás que o pênalti que você não deu lá aí beleza o árbitro vai dizer qual é o procedimento? até onde eu sei a hora que o VAR chamar eu vou lá olhar o VAR chama ele vai olhar a expulsão e não olha o pênalti por que não olhou? aí que eu pergunto por que? não existe um consenso entre o VAR e o árbitro porque gente vê se faz sentido pra você pra mim não faz pra mim não faz o menor sentido o árbitro tá ali ele confia que o VAR vai chamar então ele não aproxima tanto porque o VAR pode chamar existe sei lá uma dezena de câmeras pra eles olharem ali sei lá uma dezena talvez esteja exagerando mas 4, 5 câmeras vai lá mas já é o suficiente pro cara ir lá aí vê ó o seguinte ele tem todo ali o aparato necessário pra avaliar um lance que seria decisivo como é um pênalti né então ele não se posicionou bem o VAR não chamou por que? aí eu não consigo entender de acho que é isso por que? o árbitro confia no VAR e o VAR confia no árbitro aí fica nessa daí o árbitro não aproxima tanto porque ele pode achar que o VAR vai chamar e o VAR fala ah nós vamos respeitar a decisão de campo como assim cara? o VAR tá ali pra salvar a arbitragem salva a arbitragem é pra isso que vocês estão ali pra salvar a arbitragem pra ser o mais correto pra aplicar a regra o árbitro tá ali eu falei no vídeo passado regra 5 do futebol o árbitro o árbitro está ali para cumprir e fazer cumprir e fazer cumprir a regra é simples salva a arbitragem ele não viu você tá vendo chama ele vem dar uma olhada aqui se ele for olhar no VAR ele daria a pênalti porque aquilo ali é uma falta claríssima seria falta em qualquer lugar do campo também como foi dentro da área e seria a pênalti aí não teria acontecido a expulsão segue o lance o árbitro não viu beleza segue o lance ali mesmo que o VAR fosse chamado pra marcar a pênalti o Bruno Mendes entrou foi jogo brusco grave uma disputa de bola com força excessivíssima nem sei se existe essa palavra ele chegou arregaçando o cara com o pé de lado virado expulsão clara expulsão clara um erro não justifica o outro não é porque o árbitro errou que o cara tem que chegar arregaçando o jogador também quase que quebra a perna do adversário entendeu mas isso me chama atenção pra essa pergunta que eu faço sempre afinal o VAR serve pra quê não é pra salvar a arbitragem então o VAR serve pra quê não serve pra nada não serve pra nada se não é pra salvar a arbitragem se não é pra ser assertivo se não é pra acertar se não é pra ser justo não serve pra nada não tem que estar ali ou faz direito ou não faz cara porque assim tira a quem é que vai confiar hoje em dia você fizer uma pesquisa aqui quantos por cento acredita acha que a arbitragem do Brasil é uma arbitragem boa tá, sei tem muita gente chorona tem muita gente que não entende nada de arbitragem sim, eu concordo eu concordo mas agora que vai me dizer que a arbitragem não colabora pra isso e muito e muito 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 mesmo você perguntar pra comentarista esportivo jornalista narrador técnico jogador de futebol se você perguntar a regra pra ele nem eles sabem te dizer eles vivem disso e não entendem de regra é responsabilidade da CBF sempre entender e falar eu queria que a CBF permitisse entrevista olha é simples a regra diz isso isso e isso a regra foi aplicada assim, assim, assim acabou acabou todo mundo ia ficar não, pô, beleza show, 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 show entendeu? entendeu? não ia ter discussão mas a própria CBF não se ajuda então isso me deixa muito triste qual era o correto daquele lance ali? se o árbitro estivesse bem posicionado ele tava bem posicionado porque na expulsão do ai Jesus esqueci agora o nome do jogador do Grêmio vou ver se eu coloco aqui na edição que foi expulso já quase no final da partida do jogador do Grêmio ele tava bem posicionado foi um lance pra vermelho direto também foi uma jogada de jogo brusco grave numa tentativa de disputa de bola ali porque dá pra ver claramente na imagem que ele nem olha pra bola ele só olha pro Fagner e mete um carrinho no Fagner e ele acertou ele tava bem posicionado se ele tivesse bem posicionado naquele lance ali teria dado pênalti mas o VAR deveria ter salvado a arbitragem então é a pergunta que eu faço se o VAR não está ali pra salvar a arbitragem então ele está ali pra quê? eu quero saber coloca aí nos comentários o que você acha também qual é a sua opinião beleza? estamos aqui reativando o canal vai ter uma programação muito legal a partir de janeiro aqui nesse canal Regra 10 do Futebol então você não pode perder se inscreva ativa as notificações pra você não ficar de fora das novidades que virão logo depois e quer que eu comente alguma coisa? quer que eu comente algum lance? coloca aí nos comentários me indiquem lances assuntos que vocês querem que eu trate pra gente falar aqui francamente pelo menos eu não vi ninguém falando de arbitragem como eu falo aqui no Youtube no TikTok sei lá eu sou árbitro profissional de futebol formado não estou atuante no momento até porque eu tenho trabalho então eu deixei um pouco de lado ganhei peso e tal mas eu posso voltar a hora que eu quiser porque eu sou formado beleza? então eu tenho uma certa propriedade que eu entendo uma coisa ou outra do assunto beleza? coloca nos comentários algo que você quer que a gente trate e vamos conversar sobre futebol beleza? um beijo no cérebro e até a próxima